Vitória Souza, na Assembleia de Deus Fonte da Vida, em Catanduva, São Paulo, diz que não vai ministrar mais porque o pastor da igreja a chamou de produto. O pai de Vitória Souza, Wagner Souza, a instiga a falar e vai para perto dela após o pastor da igreja subir na plataforma para interrompê-la. Após Vitória Souza e seu pai descerem da plataforma, com aplausos de parte das pessoas presentes, ele discute com o pastor. Luia, quantos deram para adorar Jesus aqui nesse lugar? Queridos, eu quero deixar algo claro aqui para vocês. Eu não vim aqui como estrela, eu não vim aqui como artista, eu não vim aqui como um produto, eu vim aqui para adorar Jesus, aqui é um culto. Amém? E quem me acompanha aqui, deixa eu ver quem me acompanha. Glória a Jesus que vença, quem me acompanha nas redes sociais, sabe que a Vitória tem uma palavra, a Vitória tem uma ministração. E foi passado um cronograma para mim, que eu estaria ministrando aqui hoje, entendeu? Só que o pastor disse que eu tenho que ter 30 minutos, porque eu sou um produto, tá bom? Porque ele me pagou, e é por isso. Mas, irmãos, eu quero dizer que graças a Deus nós não cobramos, porque pela lógica, o valor que nós pedimos é o combustível, uma ajuda de custo. Para a gente comer na estrada, eu não cobro muito caro não, irmão, porque eu não acho justo, tá bom? Então, eu quero dizer para os irmãos que meu papel foi feito, eu cheguei aqui, passou o cronograma, depois mudou. Eu vim aqui para adorar, a Vitória não é produto, eu sou uma adoradora, tá bom? Então, eu quero dizer para vocês que como pode que eu me veja como um produto, eu vou me retirar e não vou ministrar aqui hoje, porque eu não sou produto, eu sou adoradora. Glória a Deus, vai por Deus. Meus irmãos, rapazes do Senhor Jesus, primeiro o pastor não ia trazer ela, viu? Por todo escândalo que aconteceu, o pastor não ia trazer ela, ele nos perdoa, tá filha, mas queria herói, irmã, tá bom? Nós não íamos trazer ela para a nossa igreja, muitos obreiros, mas eu, quem pagou isso foi eu, o pastor da igreja que pagou. E o pastor da igreja que faz como o pastor manda, não é como o que é, não. A luz de Jesus, ele é produto, na verdade, tá bom, irmão? Vamos ouvir a luz de Jesus. Fio, tira ela aí, irmão, irmão. Paguei. Três minutos, tchau, fio. Deixo. Levante as mãos aos céus. Levante as mãos aos céus comigo nessa noite. Nós te adoramos, Jesus, essa igreja é tua. Nós pertencemos a ti, Jesus. Ah, se não fosse a tua misericórdia sobre nós, Jesus. Nós não estaríamos aqui nesta noite, Jesus. Levante as suas mãos e adore ao Senhor Jesus, porque ele é tudo para nós. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele tem salvação para você. Ele tem renovo. Ele vai te levar para o céu. Ah, se não fosse a tua misericórdia sobre Deus. Ele vai te levar para o céu.